Música Fala galera, beleza? Viu, tá trazendo mais vídeo pro canal Então gente, já desde já, deixa seu like aí E galera, não se esquece de se inscrever aí no canal Que não for inscrito E ativar as notificações que é quase todo dia que tá chegando o vídeo de novo Aqui no canal, beleza galera? E hoje a gente tá aqui pra trazer um vídeo de um jogo Muito top, que eu esqueci o nome do jogo Mas é jogo de som De alguma coisa, beleza galera? Então deixa seu like Porque hoje galera, eu vou estar jogando esse joguinho muito Muito fã, muito grande coisa, beleza? Então galera, vamos lá então Jogar esse joguinho muito top Então vamos lá entrar Só que primeiramente, então primeiramente nada Vamos aqui clicar em jogar Eu lembrando, eu sempre deixo o link Dos jogos aqui na descrição Se eu lembrar, eu vou deixar o link Aqui na descrição pra você abaixar na Play Store, beleza? E galera, aqui logo de vídeo Já tem pra você escolher moto e carro Porque eu gosto muito de carro, né? Caramba, eu sou muito viciado em carro Vocês vão lá e lá Enquanto eu vou viciado em carro Aqui vocês podem ver Aqui já tem um Camaro, um Bobobi Um Celtinha, um Celtinha, um Celt, isso aqui não é um Celt, velho É um, não sei se o nome Uma Sabina Surf, um Palio Um Chevette, um Chevette, isso aqui é um Chevette Uma Hilux, um Golf, um Gol Um Go, um Goiás, um Goiás, é um Goiás, é um Goiás, é um Goiás, é um Fusquinha Um Celta agora e o Cabaro, né? Vou falar que o Cabaro Vamos na Surf, né? Porque eu gosto de Surf, moleque Ó, muito velho coisa Ele não terá que entrar Eu não sei se vai travar, né, galera? Porque quando eu tava jogando Não tava travando, né? Tipo, tava o termo, né? Mas agora acho que vai travar mais um pouco Porque agora eu tô gravando Beleza, galera Aqui como vocês podem ver, ó O jogo Ele já vem, ó Com umas coisas Tipo, por exemplo Essa câmera aqui, ó Que você pode rodar, né? Olha que legal, galera Aqui você pode rodar, né? Aqui é o painel direto da saveira Muito top Aqui, galera Tem as opções de você De você abrir o porta-mala E abrir as portas, né? Do veículo, né? E tal Muito legal, né? Vamos fechar a porta aqui Aqui você pode rebaixar ela Vamos socar ela no chão, ó Beleza Soquei ela no chão, galera Agora Vamos dar pra vocês verem, ó Como que é Andar numa saveira no surf, ó Se você nunca andou, galera, ó Olha isso Que legal, galera, ó Ó Olha isso, gente Se liga na saveirona, moleque Galera do céu Olha essa saveira Cara Sem zoeira Tá Mano, tipo Não tem nenhum dedo, velho Pra vocês terem ideia Vamos erguer ela aqui Senão a gente não vai conseguir Passar no quebra-mola, né? E a gente tem que conseguir Passar no quebra-mola, né? Deixa eu ver se a altura tá boa Tá boa, né? Eu acho que passa Se não passar, fodeu Deixa eu ver se vai passar Beleza Vai passar, galera E é um jogo, galera Tipo, muito legal mesmo Eu instalei hoje Hoje esse jogo, né, galera E falar pra vocês Mano, eu não me arrependi em nada, galera Sério Eu não me arrependi em nada Se vocês querem também, galera Que eu dê um rolê Com outros carros Tipo Camargo E tal Diga aí nos comentários, beleza? Olha isso, gente Sério Olha Me empolguei tanto Que a câmera Se não me dá uma fotografia Me bolei todo pra falar Mas olha essa saveira, galera Vou andar um pouquinho Primeira pessoa Eu só não vou botar a música Porque senão vocês vão conseguir Ouvir o meu áudio, né? Vocês nem tem quase me ouvindo Olha o quebra-mola, galera Nossa, cara Olha isso, galera Olha os quebra-mola Que é alto Eu nunca passei, velho Um quebra-mola altíssimo Nossa, deixa eu passar, galera Eu gosto muito de passar em quebra-mola Você é louco, galera Tá com o rebanjado Então nem se passa Eu vou mostrar pra vocês Por que que não passa? Se você tem um mau saber Nunca faça isso, galera Ó Tá vendo? Tá socadona no chão Nunca faça isso que eu vou fazer agora, ó Olha o que que eu vou fazer, galera Fiquem vendo o que que eu vou fazer, ó Ó Olha o que que eu vou fazer, galera, ó Saveira rebaixada Beleza Vamos aqui Rebaixada Olha isso, galera Nunca façam isso Porque você só vai se ferrar, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou fazer o seguinte, galera Se você gostou do vídeo Já deixa o like Se inscreve aqui no canal Que não for inscrito Ativa as notificações E fiquem ligados Todos os dias Aqui no canal, beleza? Então é isso aí Um forte abraço E é nóis Valeu Falou E tchau 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 E tchau